Meu amigo eleitor, minha amiga eleitora do Pacajá, quem vos fala é o deputado federal Zé Geraldo do Partido dos Trabalhadores. Estou aqui mais uma vez preocupado com o futuro de Pacajá, preocupado exatamente com o desenvolvimento do nosso município, preocupado com as mudanças que precisam ser feitas. Sei que para isso temos que contar com o apoio do governo Dilma. Por isso, para que possamos trazer mais dinheiro do governo federal para Pacajá, eu quero pedir o seu voto para Chico Tozete e Gonzaga. Conheço essas pessoas há muitos anos, são pessoas preparadas, são pessoas que têm responsabilidade. O Chico Tozete é administrador competente, é uma pessoa centrada, é uma pessoa com o pé no chão. É uma pessoa que, com certeza, ao assumir a prefeitura, fará muito mais para a sua população. Já o Gonzaga, que é vice do Partido dos Trabalhadores, é meu amigo e companheiro de luta de décadas. Conheci o Gonzaga ajudando na busca dos financiamentos para a agricultura familiar pelo FNO. Conheci o Gonzaga organizando as associações cooperativas, o movimento sindical e construindo o Partido dos Trabalhadores. Partido da Presidenta Dilma, o Partido do Presidente Lula, o Partido que está trazendo o asfaltamento da Transamazônica, que está trazendo o Luz para Todos. Pode ter certeza que darei total apoio ao município em Brasília, destinando emendas e ajudando o Chico Tozete e Gonzaga na articulação nos diversos ministérios do governo Dilma, para aprovação de projetos que, com certeza, farão de Pacajá um melhor lugar para se viver, um lugar de progresso e paz. Então, não tenham dúvida, nesta eleição, o melhor para Pacajá é Chico Tozete, prefeito e Gonzaga vice. Vote no 23 e pode ter certeza que terão a participação ativa do PT aqui e em Brasília, trabalhando para todos e todas. Obrigado.